O nosso convidado de hoje é o professor doutor Carlos Gustavo Pódio. Ele tem afirmado que chegamos ao final de uma era, em que se inicia uma nova era. É um prazer tê-lo conosco, professor. Prazer estar de volta conversando com vocês. Obrigado. Você tem feito essa afirmativa. Perfeito. Se baseia no que, qual a sua visão e para onde nós vamos? O que eu tenho dito é que nós estamos entrando numa nova era das relações internacionais. O que há de novo? Novo em relação ao 11 de setembro de 2001. Porque o 11 de setembro, os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 inauguraram uma nova era. Porque os Estados Unidos, naquele momento, redirecionaram a sua política externa para a luta contra o terrorismo. Vamos lembrar que os Estados Unidos, em 2001, ocupavam uma posição muito singular no sistema internacional. É algo inédito na história do sistema de Estados, um Estado ter um diferencial de poder tão grande quanto tinha os Estados Unidos em 2001. Não tinha para ninguém naquela época, do ponto de vista econômico, militar, cultural, etc. É verdade. Estados Unidos muito acima de qualquer outro Estado. Isso não é comum nas relações internacionais. Claro. É algo bastante que não acontece com frequência. Então, os Estados Unidos são atacados naquele momento. Eles estavam há 10 anos que tinham ganho a Guerra Fria. Estavam relativamente tranquilos. E em busca, em certa medida, de um propósito na sua política externa do pós-Guerra Fria. O 11 de setembro deu aos Estados Unidos esse propósito na luta contra o terrorismo. Eles acharam que o antiterrorismo seria a questão do futuro. O futuro seria determinado não mais pela disputa entre Estados, mas os Estados Unidos muito poderosos e outras ameaças, como, por exemplo, o terrorismo. Então, eles redirecionaram a sua política externa para isso a partir do 11 de setembro de 2001, inaugurando uma nova era nas relações internacionais. Foi um acerto ou foi um erro? Então, hoje eles descobriram que foi um erro. O próprio Joe Biden falou que foi um erro. Disse que, do alto da sua arrogância, em 2001, os Estados Unidos, com tanto poder, um diferencial tão grande de poder, achou que poderia sair modificando, por exemplo, sistemas domésticos no Afeganistão ou no Iraque. A guerra do Afeganistão e do Iraque, a do Afeganistão é a guerra mais longa da história dos Estados Unidos. A guerra do Iraque é a guerra mais cara da história dos Estados Unidos. Então, temos a guerra mais longa e a mais cara da história dos Estados Unidos. Então, depois de muitos trilhões de dólares, depois de perder tropas, depois de perder muita coisa, os Estados Unidos aprenderam os erros deste período pós-11 de setembro. E o que aconteceu nesse meio tempo? A ascensão chinesa. Isso que os americanos perderam de vista. A história mostrou que precisa ter um redirecionamento. As suas afirmativas é que se inicia um novo ciclo mundial nesse cenário. Qual a sua visão daqui para frente? Porque o histórico está muito bem colocado. Agora, os desafios que virão. Então, o que há de novo? O que há de novo é que os Estados Unidos perceberam que o verdadeiro desafio do século XXI não é grupos terroristas, por exemplo, ou outras ameaças não estatais. O verdadeiro desafio do século XXI é um desafio clássico das relações internacionais, que é a disputa entre grandes potências. No caso, a disputa entre Estados Unidos e China. Então, eles estão redirecionando a sua política externa para encarar esse desafio. Isso é que é uma nova era da política internacional, que vai ser caracterizada muito fortemente por essa disputa estratégica entre Estados Unidos e China. E os Estados Unidos, o Joe Biden deixou claro isso, que uma grande vantagem que eles têm com relação à China é um amplo arco de alianças que eles formaram ao longo de muitos anos, com os europeus principalmente, mas com outros países. Se você olhar os países do Pacífico, quem tem um arco de aliança muito mais profundo e robusto são os Estados Unidos. Os Estados Unidos é a principal potência do Pacífico, não os chineses. Então, portanto, eles disputam esse espaço. E esse vai ser um espaço cada vez mais disputado no século XXI. E é isso que a gente deve esperar daqui para frente. Dentro desse contexto, nós temos que botar um pouquinho de indagação, o que deve acontecer com o Talibã. Até que momento isso vai influenciar na nova era? O que vai mudar? Se é que vai mudar? E como é que isso vai influenciar nessa relação Estados Unidos-China? Que eu acho que a gente pode afirmar que são as duas grandes superpotências hoje no mundo, é isso? Exato. Muito diferente de 2001, onde não havia uma outra superpotência. Totalmente diferente. Então, isso se insere também nesse contexto da saída dos Estados Unidos do Afeganistão. Inclusive, o Xi Jinping mencionou isso no discurso dele de abertura da Assembleia das Nações Unidas. Falou que a saída americana do Afeganistão representa o declínio da hegemonia americana em certa medida. Então, isso gera um vácuo de poder que, em outras circunstâncias, talvez não fosse ocupado, porque não havia outras potências disponíveis. Agora, tem. Os chineses têm contato com o Talibã. Na verdade, os chineses, me parece, do meu ponto de vista, que estavam mais bem preparados para o Afeganistão pós-Estados Unidos do que o próprio Estados Unidos. Então, os chineses já fizeram contato com o Talibã, já deram um pacote de ajuda em remédio, medicamentos, vacina contra a Covid para o Talibã e estão dispostos a aumentar a sua influência naquele país. O Afeganistão é um país estrategicamente localizado, faz fronteira com a China e faz fronteira, por outro lado, com o Irã. Ele é uma ponte entre a Ásia e o Oriente Médio. E a China está desenvolvendo a sua, você sabe disso, a sua nova rota da seda. E o Afeganistão, que fazia parte, inclusive, da velha rota da seda, vai ser muito bem-vindo nesta nova rota da seda chinesa, que tem a ver com construir infraestrutura e passar gasodutos, etc. Então, a posição geográfica do Afeganistão vai ser um elemento claro de disputa entre Estados Unidos e China. Então, a saída dos Estados Unidos do Afeganistão vai representar, nesse novo contexto de disputa com a China, que a China é quem provavelmente vai ocupar esse espaço. Historicamente, se tem dito que a globalização era a forma de se manter a paz entre as nações, através do intercâmbio comercial, ou seja, produtos, serviços e, essencialmente, dinheiro. Com essa mudança, nós estamos colocando em risco a paz mundial? Nós estamos indo por uma confrontação ou isso deve se acomodar com tranquilidade? Isso é interessante, porque nos anos 90 falava-se muito de uma aldeia global, a globalização. Quando chegou a internet, havia uma certa expectativa de que isso serviria para as pessoas se conectarem melhor. E, no entanto, o que a gente tem visto não é exatamente o que tem acontecido. Ao contrário. Ao contrário. Então, a gente tem visto a ascensão de nacionalismos, a ascensão de populismos, as pessoas falando em fechar fronteiras. Tivemos uma administração nos Estados Unidos que falou em tarifas. Os Estados Unidos que sempre falaram em abrir mercados, a administração Trump falou em tarifas, em protecionismo. Então, nos parece que há uma certa reversão deste processo de globalização. Se isso é algo que é uma tendência para o futuro, a gente ainda vai ter que observar. Mas que, de fato, existe um processo, um retorno a formas antigas, achava-se que o nacionalismo estaria superado. Não, o nacionalismo ainda é uma força muito potente e uma força política que tem que se manifestar em diversos lugares do mundo. Europa, Estados Unidos, no Brasil. Então, isso deve causar problemas para esse processo de globalização. Na sua avaliação, qual a tendência deste comércio internacional? Indiscutivelmente, está aberto a confrontação China e Estados Unidos, ou Estados Unidos-China, na relação 5G. Até que ponto isto é fundamental na relação internacional ou nas mudanças? Qual o tamanho dessa confrontação real? Então, veja, como é nesta chave de disputa China-Estados Unidos, a gente consegue compreender uma série de eventos internacionais hoje. A disputa comercial, por exemplo, que foi, alguns dizem, inaugurada pelo Donald Trump, ela só aponta do iceberg de uma disputa geopolítica muito mais ampla, do qual o comércio nem é a parte mais importante. Eu diria que a parte mais importante é a questão tecnológica, o 5G, por exemplo. Isto certamente é um elemento importante nessa disputa e nós já estamos vendo isso. Os americanos, por exemplo, baniram, e muitos Estados europeus, países europeus, baniram o 5G de tecnologia chinesa, por exemplo, que estão preocupados com questões de espionagem e outras questões. Então, nós vamos ter uma disputa aí que vai se manifestar em diversos setores, no setor econômico, no setor tecnológico, no setor cibernético. A gente pode não ter guerra entre Estados Unidos e China, por exemplo, mas certamente vamos ter uma ciberguerra, uma guerra que a gente não enxerga. Esperamos que não tenhamos guerra, aquela guerra convencional, armada, esperamos nunca mais ver isso na história da humanidade. É porque são dois países nucleares. Porém, e essa é a pergunta, qual a tua visão disso? Bom, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Um bilhão. Ou mais. Porque, veja, isto é uma situação clássica das relações internacionais. Nós temos uma potência estabelecida e uma potência em ascensão. Em diversos momentos da história, isto resultou em guerra, né? Para resolver quem é que seria a potência dominante. Porém, nos últimos anos, a gente não tem visto guerra entre grandes potências, em grande medida. Porque chegou-se a um tal nível de destruição, a tecnologia avançou tanto, e a arma nuclear é um exemplo claro disso, que impede qualquer tipo de guerra entre grandes potências, né? Pelo menos guerras convencionais. Então, o que a gente tende a ver é uma guerra, é um conflito, mas que se manifesta em outras áreas, né? Se manifesta na tecnologia, no comércio, na questão retórica, eventualmente em outro conflito mais localizado, né? Mas acho difícil imaginar que haja uma guerra entre duas potências nucleares, como os Estados Unidos e China. Se houver, é um problema bastante grave. Bom, na sua avaliação, até que ponto a pandemia está influenciando nessa nova geopolítica? Ou nessa nova era, ou nesse novo ciclo? Essa é uma ótima pergunta, né? A pandemia, de fato, trouxe aí uma movimentação em algumas questões. Eu não acho que a pandemia mudou ou alterou o curso de algumas das forças que a gente vinha vendo no passado. Por exemplo, a confrontação entre Estados Unidos e China. Mas a pandemia acelerou muitas coisas, acelerou muitos processos. Não só na parte tecnológica, mas acelerou, por exemplo, essa confrontação Estados Unidos e China. Relação entre Estados Unidos e China hoje é muito pior do que era há dois anos atrás. Do ponto de vista retórico, do ponto de vista prático, do ponto de vista dos americanos começarem a tratar claramente a China como um adversário. Do ponto de vista do Joe Biden, que também falou na Assembleia Geral da ONU sobre uma nova guerra fria. Disse o Joe Biden que quer evitar uma nova guerra fria. Está com a China na cabeça, né? Então, certamente, a pandemia, ela ajudou a acelerar uma série de processos que a gente já vinha acontecendo há alguns anos antes. Já tinha uma certa, por exemplo, a questão do aumento do protecionismo. Isso já estava acontecendo em 2019, né? Mas com a pandemia, talvez essas coisas tenham piorado e se acelerado. E essa tendência, na sua avaliação, vai tender para onde? Porque a confrontação, nas várias áreas, tende a se aprofundar. A confrontação econômica como subproduto, porque, na verdade, é o jogo do poder que está se discutindo na mais pura essência. É isso? Exato. Eu acho que o que a gente vai ver nos próximos anos é como é que o sistema internacional vai se acomodar com uma China desse tamanho. Quer dizer, o que a China vai fazer com esse sistema que, afinal de contas, ela ascendeu num sistema que foi criado, patrocinado e sustentado pelos Estados Unidos. Sem dúvida. No pós-segunda guerra, os americanos criam uma série de instituições, a ONU, o FMI, o Banco Mundial, a OTAN, que é a aliança militar com os europeus. Todas as instituições que nós conhecemos hoje, elas não nascem do nada. Elas nascem da proposta norte-americana. E, portanto, qual é a proposta da China? Como a China pensa a ordem internacional? Ela vai ter que começar a responder essas perguntas. Pode. Nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Então, eu acredito que o que a gente vai ter que observar claramente neste século XXI, me parece que a questão fundamental das relações internacionais no século XXI, é como é que vai se resolver essa questão entre Estados Unidos e China. Nós estamos diante de um evento que não acontece muitas vezes em algumas gerações, que é uma transição de poder que está diante dos nossos olhos. E como é que vai se dar essa transição de poder por parte de um Estados Unidos mais democrático e uma China mais autocrática, é o que vai definir o futuro das relações internacionais. Carlos Gustavo Pódio, nós agradecemos muito a sua participação, o seu brilhantismo, esperando que possamos voltar a falar sempre no regime democrático e na paz. Muito obrigado pela sua participação. A você que esteve conosco nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá. Até lá.